Bom dia com alegria! Vamos começar o dia com muita energia positiva. O dia começou faz tempo, eu tô começando é tarde. Vamos que vamos! Então, pessoal, saí da academia, né? Aproveitei pra passar no shopping que eu tinha que comprar uma coisinha. Agora eu vou tomar um cappuccino até o Salvatore passar aqui e me pegar. Então, meus amores, aqui já era depois do almoço, nós almoçamos, dei uma ajeitadinha na cozinha e fui passar roupas. Eu não tô deixando mais a juntar duas semanas, eu termino de lavar e eu já passo, assim fica mais fácil pra mim. Eu passo menos roupas, porque antes eu deixava juntar, gente, eu quase chorava na hora de passar. Essas, por exemplo, que eu só dobro é do Salvatore dormir e as do Arthur também, que eu só dobro. mais ou menos, é pijama dele dormir. Então, eu passo mais bem passadinho as camisetas do Salvatore dele sair ou as camisetas do Arthur dele sair. Aí eu vou passando e vou assistindo vídeos ou vou assistindo filmes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu terminei de passar todas as roupas. Agora eu já vou dar um tapa na casa, eu já faxinei essa semana, então hoje eu só vou dar um tapinha pra colocar tudo no lugar, tirar uma poeirinha do chão, uma poeirinha dos móveis, mas eu já dei uma geral na casa essa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, olha aqui, já tomei um banho. Fiz uma maquiagem básica, coloquei o meu brinco que eu amo, dá pra vocês verem. A Belinha, eu amo esse brinco, coloquei ele. Tô usando bastante, fazer um coque e amarrar com um lenço. Aí, gente, hoje eu vou toda de esporte fazer compras. Aí eu coloquei um moletom, um tênis, ele é mais justinho. Aí, olha aqui, eu amo esse moletom. Aí ele é grande. E essa jaqueta, gente, acreditem, era do Arthur quando ele era novinho. Nem entra, mas aí eu fiquei com ela pra mim. Era quando ele era criancinha, gente. Olha aí. Então, eu coloquei o moletom por baixo e a jaqueta por cima, até porque tá muito frio. Não daria pra eu sair na rua assim, gente, porque tá frio, tá invernão. Eu só vou sair assim porque eu vou entrar dentro do carro e vou entrar dentro do shopping. Mas se fosse pra eu andar na rua desse jeito, não daria, porque tá bem frio. Então, esse é o look. Vamos aproveitar e vamos deixar as camisas pra passarem, gente. Aqui, acho que tem 17 camisas pra passar. Eu não gosto de passar camisa e eu deixei a juntar, então a gente vai levar. Gente do céu, já fui pro mercado, já fiz compra. Agora, preguiça de guardar. Mas a gente tem que guardar, né? Fazer o quê? Antigamente, não. De vez em quando o Salvatore me ajuda. Ele vai guardando as coisas da geladeira e eu vou guardando as coisas do armário. Mas quando eu quero filmar ou quando eu quero organizar melhor, aí eu guardo sozinha. Então, já dei um tapinho ali na geladeira, uma limpada. Vou guardando as coisas e vou mostrando pra vocês. Aqui em casa, eu não compro mais Coca-Cola pra gente não consumir. Eu já quase não tomava refrigerante, né? O Arthur e o Salvatore que tomavam mais. Então, agora eu compro pouquíssimo. Eu comprei duas garrafas pra passar o final de semana todo. Um litro e meio cada uma. Então, é pouco, né, gente? Porque pra tanta gente. Então, eu vou deixar aqui. Uma eu vou guardar na geladeira. Comprei duas garrafinhas de leite sem lactose. E eu também não compro de caixas porque a gente não consome muito leite. O Arthur faz o shake dele pra academia e eu uso muito pouco. Então, eu vou guardar uma na geladeira e uma aqui no armário. Então, pessoal, eu comprei três cartelas de actívia. Zero gordura. Esse aqui é de abacaxi. Um é de abacaxi, um é aqueles natural e um é de morango. Vocês estão me vendo, gente? Tomara que sim, né? Porque eu nem tô vendo direito. Comprei também esse da Anacol. Aqui, ele é bom pra baixar o colesterol. Danacol. Então, eu comprei um de morango e um de abacaxi. Comprei joca. Comprei dois. Isso daqui eu faço sanduíche e coloco dentro. Dentro. É o queijo mais magro que tem, né? Eu acho. Se eu não estiver falando besteira, gente. Então, eu comprei dois. Eu tô naquela fase natureba, sabe, gente? Mas quando eu quero comer besteira, eu como. Igual eu comprei coisas pra fazer a minha torta. Super calórica no final de semana. Isso daqui, ó, gente, é meu sabão. Esse daqui é de babosa pra lavar as roupas. Deixa eu colocar a minha sacola aqui. Que essa sacola eu vou ter que descer ela. Aqui eu comprei uma Philadelphia Light. E dois cremes de leite normal. Porque eu quero fazer um bolo esse final de semana. De leite ninho, chocolate, sabe? Ai, tô dois dias pra fazer. Tô com água na roupa. Azeitona temperada. E eu peguei também esse saquinho aqui de beterraba. Ela já vem cozida. Eu pico ela na salada, na comida. É só picar, gente, porque ela já vem cozida. Então, eu sempre tenho em casa. Tomate. Comprei três pacotes de piadinha. Piadinha eu vou fazer sanduíche assim, ó. Pra quem não conhece. Aí eu só dou uma passadinha na frigideira, sem óleo, sem nada. Só pra ela dar uma amolecidinha, uma tostadinha. Aí você pode rechear ela com o que você quiser. Eu coloco ricota, ou coloco ovo mexido. Pode colocar presunto, mussarela. Você coloca o que você quiser. Eu comprei três pacotes e cada pacote vem três. Esse daqui é integral. Eu tô comprando integral. O integral, ele é bem pequenininho. O outro, normal, ele é bem maior. E aqui um pacote de tomate biológico. Como fala bio, gente? Toda vez eu esqueço alimentos sem agrotóxicos, gente. Toda vez eu esqueço o nome. Toda vez eu esqueço o nome. Esqueço. Mas vocês já sabem o que é bio, né? É sem agrotóxicos. Ai, gente, desculpa. Aqui eu comprei uma manteiga. Aqui, ó, eu comprei dois chocolates puro cacau e um milk branco. Um milk, milk, esse daqui, ó, branco. Porque no final de semana eu quero fazer a torta, gente. Sábado eu vou fazer a torta que eu quero fazer. Comprei farinha integral. Ó, comprei quinoa, que eu quero fazer um quibe de quinoa. Quibe de quinoa, gente, é uma delícia. É só a carne e a quinoa. Eu já fiz, acho que eu vou ser pra vocês ou não. Macarrão eu comprei só dois pacotes. Porque aqui em casa tem muito macarrão. Então eu comprei esse daqui de conchinha. Eu comprava só da Barila, gente. Mas eu não uso mais Barila, tá? Comprei esse aqui da De Checo. E essa daqui da Avô... Não sei o que lá. Ai, ai. Comprei dois leites condensados pra fazer a minha torta. Ai, isso daqui é pra me colocar no feijão. Ó, eu comprei pancheta. Que é duas tiras de bacon. Comprei pra colocar no meu feijão. Que eu cozinhei. Tô com água na boca de vontade de comer feijão com bacon. E esse queijo aqui, ó. Grana padano. Deixa eu guardar isso aqui no congelador, gente. Porque não pode ficar fora. Gente, aqui eu comprei quatro pizzas margarita. Essas pizzas eu compro pra deixar aqui em casa numa emergência. Que eu não tenho tempo pra fazer um lanche ou uma comida. Aí se ela torna o Arthur come. Eu comia muito. Hoje em dia eu quase não como mais não. Mas se der vontade eu como. Então eu comprei quatro margaritas pra deixar no congelador de emergência. Eu sempre cozinho, né, gente? Mas sempre tem uma emergência. Uma patinha pra fritar. Eu nunca frito no óleo. Eu sempre faço no forno. Sem óleo e sem nada. Gente, eu não sou delicada pra arrumar a coisa, não. É pá, pá, pá. Aí aqui eu comprei um pedaço de salmão. Que vai pro congelador agora. Aqui eu comprei, assim, duas cartelas de peito de frango. Vou colocar aqui pra eu colocar no saquinho. Porque eu tô com o maior cuidado com o frango. Dois saquinhos de peito de frango. É, fatiados, gente. É pra fazer bife de frango. Como que fala? Aqui eu comprei dois pacotinhos de carne moída. Porque uma eu quero fazer. Vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer amanhã. É, como que fala isso daqui? Pimentão recheiado. Então uma carne eu já vou deixar fora. E a outra eu quero fazer o kiwi. De quinoa. Uma bandejinha de carne moída eu vou deixar na geladeira. Que amanhã eu vou fazer o pimentão recheiado. E o outro pacotinho eu vou congelar. Mais o quê? Ah, deixa eu guardar esse presunto aqui. A gente comprou presunto. E o salatório comeu agora. Aí eu comprei essa vasilinha pra guardar presunto. Tem que comprar mais presunto. Eu comprei esse repolho roxo. Eu não vou cortar agora porque já tá tarde. Só falta esse vídeo das compras pra eu colocar no vídeo pra subir hoje ainda. Então não vou cortar esse repolho. Porque senão vai ficar tarde. Vou deixar ele aqui no saquinho. Aí eu comprei três pimentões assim, bem grande. Porque eu vou fazer recheiado. Vou mostrar pra vocês, tá? Mais o quê? De verdade. Eu comprei batata. Porque aqui em casa não falta batata, gente. Eu amo fazer purê. Até tem aqui ainda. Comprei cebola. O Arthur gosta muito da cebola roxa. Então eu comprei. O que a gente não faz pelos nossos filhotes, né? Ah, eu comprei espinafre. Ai, gente, esse alface eu não queria guardar ele assim. Deixa eu ver se eu forçando aqui. Acho que eu vou dar uma lavada nesse alface já pra guardar ele lavado, gente. Gente, então, acabei lavando o alface. Aí eu sequei. Eu tenho esse negócio aqui. Ah, vocês devem conhecerem. Que a gente gira e seca as verduras, as folhas, né? Então já guardei o alface lavado aqui. E aproveitei e lavei a salsinha também. E sequei lá. E dividi ela em duas vasilhinhas. Porque eu compro um maço bem grande. Porque eu compro um maço bem grande de salsinha. Então deu duas vasilhinhas cheias. E o alface. Gente, eu vou colocar ele. Comprei limões. Limões? Limões. Vou colocar na fruteira. Pessoal, eu comprei dois abacatezinhos pequenininhos pra fazer saladinha. Vou colocar aqui. Olha aí, ó. Eu cheguei tarde. Não fiz janta hoje. O Arthur fez a pizza pra ele. Só colocou no forno. É bem prático ter essa pizza em casa. De vez em quando. Não é todinha que você come pizza. Banana. E laranjas. Que eu também vou colocar aqui na fruteira. Pessoal, eu comprei kiwi. Eu adoro kiwi. Então eu vou colocar na fruteira. Pessoal, eu comprei ovos. Aqui em casa também não fica sem ovos. Eu como muito ovos. Então, pessoal, eu comprei esse produto aqui. Muito interessante. Vamos lá. Eu vou colocar ele no ralinho do banheiro. E na pia do banheiro. Pra limpar os canos. Limpar todo o encanamento. E pra evitar entupir. Porque o ano passado entupiu uma vez. Porque de vez em quando a gente tem que fazer isso aqui. Eu nunca tinha feito. Então esse produto aqui é bem forte. Eu vou usar ele amanhã. Aí coloca no cano. Esse produto aqui vai sair limpando o cano todinho. Comprei um arroz. Pra deixar aqui. Pra quando eu precisar. Arroz aqui em casa também não fica sem. Um cuscuz. Que eu amo esse cuscuz. A gente faz ele em 5 minutos na panela mesmo. Eu gosto de fazer pesto caseiro. Mas eu comprei um potinho. Pra fazer de... Pra deixar aqui pra uma emergência. Mais o que é um temperinho de frango. Aquele skinnore. Um temperinho de salada. Esse aqui é muito bom. Alho em pó. Eu não gosto de usar alho em pó. Mas o Arthur gosta. Então comprei pra quando o Arthur quiser fazer alguma coisa. Mas... Gente, eu comprei esse negócio aqui de tartufo. Porque tartufo é muito gostoso. Quando eu fizer almoço pra vocês. Mais o que? Eu comprei curry. Que eu também gosto muito. Curry. Fermento. Que nossa senhora. Um monte de gente vai ficar sem fermento. Vou fazer um bolo e não ter fermento. E eu vou fazer bolo esse final de semana. Então nem sei se o meu tinha acabado. Mas eu já comprei mais. Aqui aquelas bolachinhas de água e sal. Que o Flamacó de lama. Aí comprei esses biscoitos. Assim. Esses... Como que fala? Esses bolinhos. Pra lanchinho rápido. Aí eu guardo eles assim, ó. Tudo junto. E coloco aqui. Mas o que, gente? Comprei bom ar aqui pra casa. Muito cheiroso, gente. Comprei isso daqui, ó. E terra. Pra eu arrumar as minhas plantinhas amanhã. É... Vitamina pras minhas plantas. Vou colocar aqui. Ah, comprei... É um Pantene shampoo e condicionador pro Arthur. O shampoo desse aqui da L'Oreal pra mim. É um condicionador desse da L'Oreal. E comprei um creme desse de pentear da L'Oreal. Que eu nunca encontrava aqui. Foi a primeira vez que eu encontrei. Um desodorante da Dove. E cotonete que tinha acabado. Então, pessoal. Eu comprei terra. Pra dar uma... Amanhã eu vou dar um... Uma manutenção nas minhas plantas. Comprei um vaso. Porque eu tenho que colocar... Vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa babosa aqui. Então eu quero trocar ela de vaso e colocar mais terra. Vou fazer isso amanhã. Então eu vou deixar aqui na sala. Que eu vou fazer aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Já dei uma organizada na cozinha. Agora eu vou subir esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do joinha. Pra ajudar na divulgação do canal. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.